O Poder é Tela Rebola, começa agora O show das poderosas Rostinho de boneca Mulher maravilhosa Que pira pra fora Ela incomoda E o poder é dela Desfila, saltinho e sanjinha Tá de blaze e rosa Se joga no flow Toda maravilhosa As recalcadas choram E falam bem baixinho Oh, oh, oh Ei, menina do recalque Eu mando assim Eu sei que seu sonho É ser igual a mim Ei, menina do recalque Eu mando assim Eu sei que seu sonho É ser igual a mim Ei, menina do recalque Eu mando assim Eu sei que seu sonho É ser igual a mim Ei, menina do recalque Eu mando assim Eu sei que seu sonho É ser igual a mim Uma alegria Rebola, começa agora O show das poderosas Rostinho de boneca Mulher maravilhosa Rebida e apavora Ela incomoda E o poder é dela Desfila, saltinho e sanjinha Tá de blaze e rosa Se joga no flow Toda maravilhosa As recalcadas choram E falam bem baixinho Oh, oh, oh Ei, menina do recalque Eu mando assim Eu sei que seu sonho É ser igual a mim Ei, menina invejosa Eu mando assim Eu sei que seu sonho É ser igual a mim Ei, menina do recalque Eu mando assim Eu sei que seu sonho É ser igual a mim Ei, menina do recalque Eu mando assim Eu sei que seu sonho É ser igual a mim Eu sei que seu sonho